Mato Grosso Mato Grosso, um dos maiores estados brasileiros em extensão territorial. Possui 903 mil quilômetros quadrados e faz fronteira com outros seis estados e a Bolívia. Aqui, as oportunidades brotam do trabalho daqueles que acreditam no potencial dessa terra. Celeiro de fartura e prosperidade, Mato Grosso se destaca como o maior exportador do centro-oeste e o sexto no ranking nacional. Localizado no coração do Brasil, Mato Grosso é um lugar de longas distâncias e grandes desafios. Baseada principalmente em rodovias, a logística de transporte em Mato Grosso é deficitária e não atende às necessidades dos setores produtivos do Estado. Os eixos de integração com os principais centros consumidores e exportadores do país se limitam a poucas rotas rodoviárias, que se encontram em precárias condições. Apesar das condições naturais favoráveis, com extensos rios navegáveis, o modal hidroviário não é explorado e o ferroviário o está muito aquém da necessidade do Estado. Todos esses fatores freiam o crescimento econômico e social de Mato Grosso e causam impactos diretos na saúde, educação e qualidade de vida da população. Entre os reflexos negativos da deficiência logística de Mato Grosso estão o alto índice de acidentes nas rodovias e o grande consumo de combustíveis fósseis, com a consequente emissão de gás CO2 no meio ambiente. O comércio, turismo, indústria e agronegócio também são penalizados com o alto custo do frete, sempre maior que o praticado em outros estados, em função das grandes distâncias e das condições de transporte. Toda cadeia produtiva necessita dos insumos vindos de outros estados ou países, bem como toda a produção do Estado precisa ser escoada para portos e centros consumidores do Brasil. Para isso, é necessário dispor de uma infraestrutura modal capaz de satisfazer a demanda. Sem ela, o setor produtivo perde competitividade e amarga prejuízos. Para mudar esse quadro e virar uma nova página na realidade socioeconômica de Mato Grosso, o agronegócio, a indústria, o comércio, o setor de serviços e o turismo criaram o Movimento Prologística. Um comitê que une diferentes forças da sociedade para acompanhar os projetos de desenvolvimento logístico federal e estadual e propor soluções que possam diminuir os impactos que a atual infraestrutura logística causa no desenvolvimento do Estado. Entre as propostas do Movimento Prologística estão Pavimentação da BR-163 até Santarém Duplicação de trechos da BR-163 e BR-364 Navegabilidade do Telespires Tapajós Navegabilidade do Tocantins Araguaia Ferrovia Leste-Oeste Ferro Norte até Cuiabá Pavimentação da BR-158 Implantação da BR-242 Estruturação de portos do Norte e Nordeste Uma agenda única de trabalho está sendo desenvolvida para promover a mobilização social e política e desencadear avanços em projetos que possam derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento de Mato Grosso. O trabalho do Movimento Prologística quer agregar novos parceiros para atingir objetivos que influenciarão a vida de cada Mato Grossense, independente do segmento, profissão e classe social. A intenção é transformar esses sonhos em mudanças. As mudanças em inclusão social e crescimento econômico. É assim que Mato Grosso quer construir sua conexão com o mundo. Movimento Prologística A união de forças no caminho do desenvolvimento.